Olá, Caetité, eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT. Quero dizer que eu estou feliz porque vejo que o trabalho em quatro anos feito por Valtécio, os governos anteriores não fizeram em todo o tempo que foram governos. Alternaram-se, mas o atraso administrativo, político e social permanecia o mesmo. Valtécio virou a página, virou a chave da política em Caetité. E é por isso que eu estou aqui pedindo, apoiando e dizendo ao povo de Caetité, vamos continuar com Valtécio, prefeito e Valmique vice, porque foram esses companheiros que trouxeram a tranquilidade para o município e obras e desenvolvimento. E muito mais terá a partir de agora. E é por isso que eu peço o voto para o 12. Ele é do time de Jerônimo, ele é do time de Lula, sabe os caminhos. E tem quem faça essa ponte entre Caetité e o governo do Estado e o governo federal. E sou eu, Josias Gomes, deputado federal do povo de Caetité. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto